Música Vamos fazer um teste aqui Esse aqui é um ventilador Delta Premium Quase boa Delta Premium Tem esse aqui Esse também é Delta Premium Delta Premium Delta Premium pra montar ainda E esse aqui é o Ard Twister Vamos ligar ele também Fazer um teste com ele O que é mais sensoso É mais barulhento Esse é mais suave Bem melhor Então é isso aí pessoal Então é isso aí pessoal Meu amigo Leandro Rebobinou muito bem os ventiladores Ficou muito bom Peço desculpa Não estar postando vídeo Frequentemente Mas em breve vai chegar Vídeo aí no canal Então é isso aí pessoal Vou estar deixando Na descrição Vídeo no nosso grupo Conselho de ventiladores Um abraço a todos Muito obrigado Por assistir o vídeo Valeu e fui Vídeo no nosso grupo